Olá, sou Rosa Viva, psicóloga, coach e palestrante. O que eu percebo em termos de terapia? As pessoas, de uma forma geral, são muito imediatistas. Elas falam assim, eu vou fazer uma consulta psicológica. A psicologia, a psicoterapia, ela não se resume em uma consulta. Ela é um tratamento. Ela é um tratamento que pode demorar de 3 meses, 6 meses, 2 anos. O que determina esse prazo, então, Rosa? O que determina esse prazo é o comprometimento da pessoa que está em tratamento. É o quanto ela está focada na solução. E aí a gente fala, eventualmente, para o cliente, vamos trabalhar terapias breves. E há uma confusão aqui. Porque terapia breve não é uma terapia que vai durar uma única sessão. A terapia chamada, terapia breve, ela tem esse título porque ela vai direto no foco. Ela vai direto na dor. Mas ela é breve, mas ela é profunda. Ela é breve, mas ela não é rápida. Ela é breve porque ela vai direto na dor. E o tempo de tratamento depende muito da pessoa que está se tratando. De uma forma geral, eu percebo assim... Ah, Rosa, semana passada eu não vim na consulta porque chegou a visita. Ah, essa semana eu não vou porque eu acordei indisposta. Ah, eu não pude vir porque eu fiquei sem carro. Parece que as coisas conspiram, conspiram para que as pessoas arrumem desculpas para evitar o tratamento. Durante o tratamento, a gente mexe nas dores. Isso, às vezes, faz com que o ego da pessoa crie situações que evite esse tratamento. Por isso, o que determina o tempo em que vai surtir efeito o tratamento é o comprometimento de cada um. Então, vamos lá.